Jantar na casa de Nazaré E a dolorosa partida É noite Mais uma noite de despedida Para a casinha de Nazaré e seus habitantes Outra ceia durante a qual A dor deixa as pessoas silenciosas E sem vontade de comer Jesus, João, Sinti, Pedro, João, Simão e Mateus Estão sentados à mesa Não foi possível para os outros sentarem-se ali A mesa na Nazaré é tão pequena Foi feita apenas para uma pequena família De pessoas honestas Que no máximo podem convidar um peregrino Ou um aflito para sentar-se nela Para dar-lhes refrigério de amor Ao invés de comida Marzian poderia ter conseguido sentar-se esta noite Pois é um menino muito magro E ocupa pouco espaço Maria está sentada no assento de seu tear E que, mansa e reservada como é Está comendo a comida que lhe deram Olhando com olhos cheios de piedade Para os dois que estão prestes a partir Que se esforçam para engolir a comida com a cabeça baixa Para esconder seus rostos avermelhados pelo choro Os outros, ou seja Os dois filhos de Alfeu, André e Tiago de Zebedeu Instalaram-se na cozinha Perto de uma espécie de amassadeira Mas eles podem ser vistos através da porta aberta A Santíssima Virgem e Maria de Alfeu Vem e vão servindo este e aquele Com cuidado maternal Embora preocupadas e tristes E se a Santíssima Virgem acaricia com seu sorriso Tão triste esta noite Aqueles de quem ela se aproxima Maria de Alfeu, menos reservada e mais informal Acrescenta ações e palavras aos seus sorrisos E mais de uma vez encoraja com uma carícia ou um beijo De acordo com quem deles se beneficie Este ou aquele Leva os alimentos mais adequados Às suas necessidades E em consideração à viagem eminente Acho que por Piedade amorosa de João Que está exausto e emagreceu ainda mais Durante os dias de expectativa Ela se daria de comida para ele Tão ansiosa está Para convencê-lo a comer este ou aquele prato O sabor e propriedades benéficas que ela elogia Mas, apesar disto A comida permanece quase intacta No prato de João E Maria de Alfeu está angustiada Como uma mãe que vê seu bebê Não desmamado Recusar seu peito Mas você não pode sair assim, filho Ela exclama E em seu amor maternal Ela não considera que João tenha a idade dela E que o nome filho não seja apropriado Mas ela vê nele apenas um ser humano sofredor E portanto Não encontra outro nome para consolá-lo Não vai adiantar nada Viajar de estômago vazio Naquela carroça trêmula Na umidade fria da noite E depois Deus sabe o que você vai comer Durante a terrível longa jornada Eterna misericórdia No mar por tantos quilômetros Eu morreria de medo E ao longo das costas fenícias E depois Pior ainda E o dono do navio Certamente será um filisteu Ou um fenício Ou de algum outro país infernal E não terá piedade de você Então Enquanto você ainda está perto De uma mãe que te ama Coma um pouco Dessa iguaria de peixe Só para agradar A Simão de Jonas Que preparou com tanto amor Ember de saída E me ensinou a cozinhá-lo Para você e Jesus Para que possa alimentá-lo Você definitivamente não quer? Bem Oh Você vai comer isso E ela corre para a cozinha E volta Com uma terrina Cheia de um pudim fumigante Não sei o que é É certamente uma espécie de farinha Ou de milho assado com leite Olha Fiz isso porque me lembrei Que um dia você falou disso Como uma doce lembrança De sua infância É bom e vai te fazer bem Vamos Só um pouco João Deixa que ela coloque Algumas colheradas Da farinha macia Em seu prato E tenta engolir Mas as lágrimas Escorrem pelo seu rosto Adicionando sal A comida Enquanto ele abaixa a cabeça Ainda mais em direção ao prato Todos os outros Fazem ampla justiça ao prato Que talvez seja requintado Seus rostos se iluminaram Ao vê-lo E Marzian se levantou Mas então ele sentiu Que deveria perguntar A Santíssima Virgem Posso comer um pouco? Ainda faltam cinco dias Para o fim do meu voto Sim filho Você pode ter um pouco Diz Maria Acariciando-o Mas o menino ainda está incerto E Maria Para aplacar o escrúpulo Do pequeno discípulo Pergunta ao filho Jesus Marzian quer saber Se ele pode comer O pudim de farinha De cevada Por causa do mel Que o torna um prato doce Você sabe Claro que pode Marzian Dispenso você esta noite De seu sacrifício Contanto que João Também coma Seu pudim de mel Veja como o menino Está ansioso Para tê-lo Ajude-o Para que ele tenha um pouco E Jesus Que está perto de João Pega sua mão E a segura Enquanto João Obedientemente Se esforça Para terminar de servir Maria de Alfeu Está agora mais feliz E ela faz um novo ataque Com um lindo prato De peras fumegantes Assadas no forno Ela volta da horta Com sua bandeja E diz Está chovendo Está apenas começando Que incômodo Não, pelo contrário Não haverá ninguém Nas ruas É sempre triste Dizer adeus Quando se vai embora É melhor ir embora Velejando ao sabor Do vento Sem esbarrar Em bancos de areia Ou rochas Que nos fazem Parar ou desacelerar E curiosos São como bancos De areia e rochas Diz Pedro Que vê velas E velejos Em cada ação Obrigado Maria Mas não quero mais nada Diz João Numa tentativa De recusar a fruta Ah, não estes Maria os cozinhou Você vai desprezar A comida Que ela preparou Veja como ela os preparou Bem Com especiarias Na pequena cavidade Temperadas com manteiga São comida digna De um rei Um xarope Ela mesma ficou Marrom De pé Perto do fogo Para esmaltá-los Assim E fazem bem A garganta E a tosse Aquecem E curam Maria Diga a ele Como eles ajudaram Meu alfeu Quando ele estava doente Mas ele queria Que você as cozinhasse É claro As tuas mãos São santas E dão saúde A comida que preparas É realmente abençoada O meu alfeu Ficou mais calmo Depois de comer As tuas peras Respirou mais Livremente Maria de alfeu Estava tão profundamente Triste por João E síntique E tão angustiada Com a partida de Jesus Tiago e Judas Que desatou a chorar Para não sufocar Maria agora A substitui E põe a mão No ombro de síntique Que está sentada Em frente a Jesus Entre Simão e Mateus Vamos Coma Você vai sair E deixar que eu me preocupe Também Porque você foi embora Com o estômago Quase vazio Já comi mãe Diz síntique Erguendo os olhos E mostrando o rosto cansado Marcado pelo choro De vários dias Ela então abaixa a cabeça Em direção ao ombro Onde repousa A mão de Maria E esfrega a bochecha Na mãozinha Para ser acariciada Com a outra mão Maria acaricia-lhe os cabelos E atrai para si A cabeça de síntique Cujo rosto agora Repousa sobre seu peito Coma João Realmente vai te fazer bem Você não deve ficar com frio Simão de Jonas Você cuidará Que todas as noites Ele tome um pouco De leite quente Com mel Ou pelo menos Um pouco de água quente E mel Lembre-se disso Vou cuidar disso também Mãe Pode ficar tranquila Diz síntique Tenho certeza De fato Mas você fará isso Quando estiverem Estabelecidos Em Antioquia Simão de Jonas Cuidará disso Por enquanto E lembre-se Simão De lhe dar muito azeite É por isso que lhe dei O pequeno frasco de óleo Cuidado para não quebrar E se você perceber Que ele está com dificuldade Para respirar Faça como eu lhe disse Usando o outro vasinho De bálsamo Pegue o suficiente Para esfregar o peito Ombros e rins Aqueça-o primeiro Para poder tocá-lo Sem se queimar Depois esfregue-o E cubra-o imediatamente Com as faixas de lã Que lhe dei Eu preparei o bálsamo Para esse propósito especial E você Sintique Lembre-se De sua composição Para poder fazer mais Você sempre poderá encontrar Lírios Cânfora Ditânia Resinas E cravo Com louro Artemisia E o resto Ouvi dizer que Lázaro Tem jardins de plantas Essenciais Em Antígona E são maravilhosos Diz o Zelote Que os viu E acrescenta Não quero dar nenhum conselho Mas eu digo Que aquele lugar Deveria ser mais saudável Para João Tanto para seu espírito Quanto para seu corpo Do que Antioquia É abrigada dos ventos O ar leve Vem de moitas De resinas Nas encostas De uma pequena colina Que protege Dos ventos marítimos Mas permite Que os sais marinhos Benignos Ali se espalhem É sereno E tranquilo E ainda assim Alegre pela grande variedade De flores E pássaros Que ali vivem Em paz Vocês verão O que melhor Lhes convier Sintique É tão sensata É melhor confiar Nas mulheres Em certos assuntos Não é? Na verdade Confio Meu João Apenas ao bom senso E ao coração bondoso De Sintique De Jesus E eu também De João De Andor Eu não tenho mais vigor E nunca serei útil Não diga isso João Quando o outono arranca as folhas das árvores Isso não significa que elas já estejam inertes Pelo contrário Trabalham com a energia oculta Para preparar o triunfo da próxima frutificação É o mesmo com você Você foi despojado pelo vento frio de sua dor Mas na verdade No fundo de sua alma Você já está trabalhando Para novos ministérios Sua própria dor Será um estímulo Para ser ativo Estou certa disso E então você Sempre você Será o único a me ajudar Uma pobre mulher Que ainda tem muito a aprender Para se tornar Algo de Jesus Oh O que você espera que eu seja Não há nada que eu possa fazer Estou acabado Não Não é certo dizer isso Só um moribundo pode dizer Sou um homem acabado Ninguém mais Você acha que não tem mais nada para fazer Você ainda tem que fazer o que me disse um dia Completar o sacrifício Como você pode se não pelo sofrimento É tolice João Citar autores sábios para você Um mestre de escola Mas gostaria de lembrá-lo De Jorge de Leontina Ele ensinou que não se espia Nesta vida ou na próxima Se não através da dor e do sofrimento E recordo-vos também O nosso grande Sócrates Desobedecer a quem está acima de nós Seja Deus ou homem É mal e vergonhoso Agora Se foi justo fazê-lo por um julgamento injusto Feito por homens injustos O que será se for feito Por ordem do Santíssimo homem E de nosso Deus A obediência é uma grande coisa Simplesmente porque é obediência Assim maior é a obediência A uma ordem sagrada Que considero E você deve considerar comigo Uma grande misericórdia Você sempre diz que sua vida está chegando ao fim E que ainda não sente que cancelou sua dívida com a justiça Então por que você não considera essa dor profunda Como um meio de cancelar sua dívida E faz isso no pouco tempo que ainda tem Uma grande dor para alcançar uma grande paz Acredite, vale a pena sofrer A única coisa importante na vida É ter conquistado a virtude Quando chegarmos a hora de nossa morte Você me encoraja, Sinti Que por favor, sempre faça isso Eu vou Eu prometo a você aqui Mas Obedece-me como homem e como cristão A refeição acabou Maria recolhe as peras que sobraram E as coloca em um vaso Que entrega a André Que sai e volta dizendo Cada vez está chovendo mais forte Eu diria que é melhor Sim, é sempre uma agonia esperar Vou imediatamente preparar o burro E você pode vir também Com os baús e tudo mais Você também, Porfiréia Rápido Você é tão paciente Que até o burro é subjugado E permite que você o vista sem reagir Depois André fará isso Pois ele é como você Rápido, todos vocês E Pedro empurra todos Com exceção de Maria, Jesus, João de Andor E Sinti Para fora da sala e da cozinha Mestre, oh, mestre, ajude-me Chegou a hora E sinto que meu coração está partido Realmente a hora chegou Oh, por que, bom Jesus Não me deixaste morrer aqui Consagra-me para que eu seja fortificada, Senhor Salvador e Rei Eu, aqui, na presença de tua mãe Juro e confesso que seguirei tua doutrina E te servirei até o meu último suspiro Juro e confesso que me dedicarei A tua doutrina e aos seus seguidores Por amor de ti Meu mestre e salvador Juro e confesso que não haverá outro propósito em minha vida E que tudo que é mundo e carne Está definitivamente morto No que me diz respeito Enquanto com a ajuda de Deus E das orações de sua mãe Espero derrotar o demônio Para que ele não me induza ao erro E eu não seja condenada Na hora do seu julgamento Juro e confesso que seduções e ameaças Não me dobrarão E me lembrarei de tudo A menos que Deus permita o contrário Mas espero nele E creio em sua generosidade Pela qual tenho certeza De que ele não me deixará À mercê de poderes obscuros Mais fortes que os meus Consagra a tua serva, ó Senhor Para que ela seja protegida Das ciladas de todo inimigo Jesus impõe as mãos Sobre a cabeça dela Como também fazem os sacerdotes E reza sobre ela Maria leva João ao lado de Sinti E o faz ajoelhar-se dizendo Abençoa também este, filho Para que te sirva com santidade e paz E Jesus repete o gesto Na cabeça baixa do pobre João Ele então o levanta E faz Sinti que ficar de pé E colocando suas mãos Nas mãos de Maria Ele diz E que ela seja a última A acariciá-la aqui E ele sai rapidamente Não sei para onde Mãe, adeus Nunca vou esquecer estes dias Lamenta João Nem eu te esquecerei Querido filho Eu também, mãe Adeus Deixe-me beijá-la mais uma vez Ó, depois de tantos anos Satisfiz meu desejo De beijos maternos Mas agora não mais Sinti que chora Nos braços de Maria Que a beija João soluça Sem reservas Maria também o abraça Tem agora os dois Em seus braços A verdadeira mãe Dos cristãos E com seus lábios Puríssimos Toca levemente O rosto enrugado De João Um beijo casto Mas tão amoroso E com seu beijo Há lágrimas da Santíssima Virgem Na face emaciada Pedro entra Está pronto Vamos E não pode dizer mais nada Porque está profundamente Comovido Mas Ian Que segue seu pai Como uma sombra Agarra-se ao pescoço De Sinti que E a beija Depois abraça João E o beija repetidamente Mas ele também está chorando Eles saem Maria está segurando Sinti que Pela mão E João Pegou a de Marzian Os nossos mantos Diz Sinti que E faz o gesto De voltar para casa Eles estão aqui Rápido Leve-os Pedro finge grosseria Porque não quer mostrar Que está comovido Mas com as costas da mão Enxuga as lágrimas de pé Atrás dos dois Que se enrolam Nos seus mantos Ali Para lá da sebe A lamparina O escilante Da carroça Dá uma luz Amarelada No ar escuro A chuva Farfalha Entre as folhas Da oliveira E ressoa Na fonte Cheia de água Uma pomba Despertada Pela luz Das lamparinas Que os apóstolos Estão protegendo Sob seus mantos Segurando-os Abaixados Para iluminar Os caminhos Cheios de poças Está arrulhando Lamentosamente Jesus já está Perto da carroça Sobre a qual Um cobertor Foi estendido Para servir de teto Vamos rápido Está chovendo forte Exorta Pedro E enquanto Tiago De Zebedeu Substitui por Fireia no freio Pedro Sem cerimônia Levanta Sintiq Do chão E a coloca Na carroça E com maior velocidade Agarra João de Andor E o atira Ele sobe Em si mesmo E dá um golpe Tão forte No pobre burro Com um chicote Que ele salta Para a frente Quase atropelando Tiago E Pedro insiste Até que estejam Na estrada principal A uma boa distância Das casas Um último grito De despedida Chega às pessoas Que vão embora E que choram Sem reservas Pedro para A jumenta Do lado de fora De Nazaré Esperando por Jesus E os outros Que logo se juntam A ele Andando rápido Na chuva crescente Eles pegam Uma estrada Entre as hortas Para ir novamente Para o norte Da cidade Sem atravessá-la Mas Nazaré Está escura E adormecida Na chuva gelada De uma noite De inverno E acho Que o barulho Dos cascos Do burro Quase inaudível No chão molhado E batido Não pode ser ouvido Nem por quem Está acordado O grupo Prossegue em silêncio Mortal Apenas os soluços Dos dois Podem ser ouvidos Misturados ao som Da chuva Nas folhas De oliveira Inscreva-se no canal Ative as notificações Dê o seu like Comente E compartilhe